Pétulas de brilho dourado, caminho tornado, BMZ4, míssil foi lançado Vim da monarquia, molde pós-torcida, virei palavrão no assunto das meninas Montei meu harém, cês tão elas velho, canque pirulito e balinha tá zento Amigo então vem, vai voar de cem, se tira a calcinha me sinto mais bem Cartel ofício, aos mano envolvido, cofre nos estados, tá no nosso grifo Herdeiro tá rico, fiel do insumisso, fui lá em Paris contratar edifício Vixe, natureza longa, histórias medonhas, vixe Diga na mansa pra não se azarar, finança extinta, monarquia cria Cada um, cada só custa lutar, natureza longa, histórias medonhas, vixe Diga na mansa pra não se azarar, finança extinta, fase sucedida Cada um, cada só custa lutar, tem que sonhar pra poder alcançar É o DJ Pedro, nós que tá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Certo, laje, brilho dourado, caminho tornado BMZ4, míssil foi lançado Vim da monarquia, mal de pós-torcida Virei palavrão no assunto das meninas Montei meu harém, sessão elas vêm Canto de pirulito e balinha tá zen Amigo então vem, vai voar de cem Se tira a calcinha me sinto mais bem Cartel ofício, aos mano envolvido Cofre nos estados, tá no nosso grito Perdeiro tá rico, fiel do insumisso Fui lá em Paris contratar edifício Vixe, natureza longa, histórias medonhas, vixe Diga na mansa pra não se azarar Finança extinta, monarquia cria Cada um, cada só custa lutar Natureza longa, histórias medonhas, vixe Diga na mansa pra não se azarar Finança extinta, fase sucedida Cada um, cada só custa lutar Tem que sonhar pra poder alcançar É o DJ Pedro, nós que tá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E aí, tudo funk oficial 2020 é o trem Vai segurando, pô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.